Olá pessoal, eu sou o Claudio Mendes, hoje nós estamos com essa churrasqueira aqui Tá fazendo um barulho bem enjoado, tá um barulho irritante, então eu vou tirar aqui e colocar uma graxa aqui Tem dois parafusos aqui, esse aqui ó, esse aqui de cima Vou tá tirando ela aí pra poder colocar uma graxa aqui Isso aí eu até faço com a chatinha daqui ó A gente só lembra disso quando vai fazer o churrasco né, que vai fazer um barulho Então eu tô com um pouquinho de pressa aqui, vou tá só tirando aqui que tá quase, o carvão já tá na churrasqueira Vou tentar tirar mais rápido aqui Tá simples Tá fazendo barulho essa engrenagem aqui ó Vou pôr uma graxinha aí O barulho deve ser essa engrenagem aqui ó Tá muito seca Tá, eu vou colocar graxa nela aí Depois se continuar fazendo barulho, eu vou ter que tirar esse rebite aqui Vou ter que tirar esse rebite, reduzir por lá e colocar a graxa dentro aí O barulho tá bem chatinho Tá, tá uma graxa aqui ó Vou ligar um pouquinho pra ela poder rodar Vou ligar um pouquinho pra eu colocar o barulho Vou colocar mais um bocado de graxa aí Vou colocar mais um pouco aqui ó Vou colocar mais um pouco aqui ó Bom, o bom seria desmontar esse rebite aqui ó Esse aqui, esse outro aqui Isso aqui é uma furadeira, você tira uma bloca de ferro nela Consegue tirar esse rebite, mas agora eu tô com pressa e não consegui fazer isso não Será que o carvão já tá aí queimando aí Mas depois o certo é tirar isso aqui com a furadeira Você pega a furadeira A bloca de ferro E tira aqui ó Eu tenho outra vez já explicando como é que tira esse rebite no YouTube aí Eu vou colocar o link dele embaixo aí Aí você presta atenção É só com a furadeira, com a bloca de ferro, fura Depois com a rebitadeira, consegue rebitar de novo Você tira tudo e consegue rebitar normal com 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 a graxa né Se você vê isso bem feito aí Aqui agora é só um quebra galho mesmo aqui Pra diminuir um pouco O barulho que tá muito Agora ficou com o barulho normal Isso aí é Daneu bastante, tava com o barulho bem estilente Agora tá bem legal Pronto Pronto gente Ó Já tá sem barulho agora Vou tá quiciente O cara tá assando legal Tem que barulho esse dente Mas Só Tá no jeito aí Então é isso aí Se você gostou do vídeo Dê uma compartilhada Inscreva-se no meu canal Dê uma curtida no YouTube Ok A gente vai aprender a fazer várias coisas A gente tem várias formas aí Obrigadão aí